Olha só, um motociclista de 48 anos, ele ficou gravemente ferido depois de uma batida entre a moto que ele conduzia e um carro, isso foi no Vale do Aço. O acidente foi registrado na BR-381 em Ipatinga. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do automóvel, ele fugiu sem prestar socorro. Alessandra Garcia vai contar detalhes desse acidente mais um na 381, né Alessandra? Infelizmente, Nico, mais um. E esse aconteceu próximo ao trecho da Uzi Minas. Um veículo de luxo, uma Mercedes-Benz C200, que é um carro extremamente potente, bateu na traseira da moto em que o Geraldo Célio da Trindade, de 48 anos, estava. Ele foi arremessado. A equipe do SAMU fez o atendimento no local e encaminhou o Geraldo para o Hospital Márcio Cunha em estado grave. Com várias lesões, traumatismo crâniano na face e também fraturas expostas. O SAMU fez esse atendimento e encaminhou, como eu já disse. Ainda segundo a ocorrência, Nico, esse veículo estava em alta velocidade e para agravar um pouco mais ainda a situação, o motorista do carro não parou, não prestou socorro à vítima, Nico, e fugiu do local. É com você, Nico. Essa é a parte triste da ocorrência, que a gente não gosta de falar isso aqui. Atropela e não para para dar o socorro, pelo menos chamar o socorro. A pessoa pode até ficar assustada, com medo, mas para o carro mais adiante. Fala, eu saí do local, fiquei com medo disso e disso, mas eu estou ligando. Mas não, vai embora, não estou em providência, é triste. É independente se é carro de luxo ou não, né? É, porque às vezes a pessoa acha que porque é carro de luxo, é muito rica, é mais educada, é mais civil, civilista, né? Não é nada. Isso tem nada a ver com condição social, com o carro que tem, não. A pessoa, quando a índole não presta para certas coisas, pode estar a pé, de carro, de avião. É a mesma coisa, infelizmente. Obrigado, Viola Sandra, por sua informação aqui.